Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é do canal Enigma Rap do Simon e Camina, Fit Theaga, Tegen Topa Green Lagan, Fight The Power, Enigma 77 Vamos ver então galera, esse rap aqui do Enigma, me desculpem eu não ter trazido ele mais cedo É que vocês sabem que eu tava viajando, já avisei na comunidade antes de viajar Que vai ficar alguns dias fora, então acabei não podendo tá gravando ele assim que lançou Mas tô trazendo agora aqui pra gente no canal, então vão assistir galera Se vocês estiverem gostando dos vídeos aqui no canal, já deixa um like aí Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, agora pro vídeo play ST James Enigma Yeah Yo Enigma D.A.G. 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 Vivemos aprisionados dentro do subsolo A nossa vida inteira é se enxergar o seu um ou mais Em busca da liberdade, do além do que posso Em se chegar o dia que tudo iria mudar Mesmo a superfície Se eu vou se enxergar, é verdade o que eu disse Só não pra duvidar, nem mesmo o subestime Se for meu inimigo Quem você pensa que eu sou Viral Além de ser meu inimigo, é meu rival Eu nunca irei voltar atrás até o final Por isso acreditei Acredite em mim, que eu acreditei em você É a nossa combinação O assunto de verdade não quebrarão Aparelo com essas mãos Pra ter um novo amanhã A nossa esperança é o porém Eu já vi isso Ainda vou lutar Adeus, meus companheiros Minha mente acredita Enquanto eu não quero viver Trazer nosso futuro, qualquer gente quiser Nossa brigada Luta por amanhã A nossa esperança Eu virei em lascar Quem por você é Niki? Que eu sigo acreditar Que a minha broca vai o futuro perfurar Muito além do impossível disso Vou de escavar Sei que eu preciso lutar pro nosso futuro alcançar Desesperado eu não vou fazer isso Senão nossa louca será a esbo Você não pode ser substituído Eu sei disso, então serei eu mesmo Encontrei uma garota, ela é filha do rei Correndo uma batalha, isso nunca parei Todos nos julgam como inferiores Mas é como o anjo Entre os inferiores derrubaram Quatro comandantes Esse é o fim do seu reinado O rei será derrotado Quem poderá nos enfrentar? Eu digo não a ninguém Vamos mostrar o poder Da grande brigada porém Não só é impossível Que toda a razão É pela sua memória Que eu faço isso em paz Se você for não obstáculo Atravesso você Dica real crazy Minha mente acredita Enquanto eu puder Liberdade É o nosso futuro O que a gente quiser Nossa brigada Luta por amanhã A nossa esperança É o porém Deve ser a música deles O grupo deles é uma coisa assim Essa parte Vai ter power Power Roll, roll, fight the power Yeah E ninguém quer mais Roll, roll, fight the power Yeah Roll, roll, fight the power D.H. Oh, 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 oh Roll, roll, fight the power Na verdade Dezaivando Eu fui até Liberdade Do outro futuro O que a gente quiser Nossas brigadas Luta por amanhã A nossa esperança É o porém Largar Mano, bravo demais Como sempre mano Bravo demais o Enigma Contou uma história muito bem contada do anime Eu não assisti esse anime Você sabe muito bem disso Mas eu pretendo assistir Quem sabe aqui no canal né Vocês me pedem frequentemente animes Para a gente assistir aqui no canal Eu assisto alguns como vocês já sabem Mas ele ainda não está na lista dos que eu vou assistir Próximo Vamos dizer assim Mas em algum momento com certeza Eu vou acabar assistindo Dizem que é um anime muito bom Eu fico até pensando Como que conseguiram Desenvolver o anime De uma parada que parecia Tão simples no início Para tipo robôs gigante Lutando no espaço Tá ligado? Jogando galáxia um no outro Pelo menos é o que eu vi uma vez aí Num vídeo do Cronosfera Muito louco Muito louco mesmo E o Enigma Conseguiu representar muito bem A pegada Como todos os animes Ele tem passado aí Cada dia melhor Talvez quem tenha assistido o anime Tenha até sentido um pouco melhor Como ele conseguiu passar Digamos a entrosação dos personagens Do anime Como funciona e tudo mais A minha única dúvida é Que Guren Lagann No início para mim Parecia ser o nome do robô Do personagem principal E depois Pareceu ser o nome do grupo Que se criou talvez Para lutar contra esses adversários poderosos Que talvez quiserem acabar com a terra Alguma coisa assim Aí me corrija os comentários Que eu quero saber Se Guren Lagann É o nome do robô do personagem principal Ou é o nome da equipe deles Ou é alguma outra coisa Que eu tenha entendido errado E eu espero que vocês tenham gostado Desse rap aqui galera Se vocês gostaram Já deixa um like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações E até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!